Oi menino, você já confia? Cala, é lindo. Ai meu Deus. Ai mamãe, eu saí do esconderijo. Eu saí do esconderijo, já dei uns miadinhos. É lindo. Tô me assaneado ainda, mas é só isso. Vai comer, vai bonito. Vai comer. Vai, vai comer. Vai bonitinho. Oh lindo. Tigrão lindo. Vai comer, vai gostoso. Vai papá, vai. Vai bonito. Vai, tia, tá aqui com você. Isso. Não vai papá, hein? Não vai papá, hein? Lindo. Vai, você não quer? Aqui, ó. Não gosta dessa? Gosta dessa? Hein? Hein? Não. Não quer nenhuma? O que você quer, bonitinho? Hein, bonitinho? Olha quem chegou. Olha isso. Onde o Ciro ficou com medo do Ciro ficou com medo do Merlin. Onde o Ciro ficou com medo do Merlin? Ele ficou com medo de você, bonito. É lindo. O que você quer? O que você quer? Você quer ficar aqui debaixo do seu cobertor? É? Hein, lindão? Ah, meu Deus. Que tigrão lindo. Que tigrão lindo da tia. Você quer ficar junto com a Olívia? Olha a Olívia, mamãe. Olha a Olívia. E esse olhão? Olha a Olívia. E o olhão lindo. Olívia, como aguenta ficar debaixo do seu cobertor com esse calorão? Hein, menina? Como que você aguenta ficar aí com esse calor que tá fazendo? Não tá somente, tá muito quente. Vamos ver. Quem mais? Oh, você achou o cheirinho de catnip, foi? Pai, você achou o cheirinho de catnip? É, eu achei o suspiro. Vocês sabem que aí dentro tem catnip, né? É, tem catnip. É a linha do gato. Sansão só dorme. Princesinha só dorme. Contorcionista. Deise contorcionista. Né, menina contorcionista? Merlin descobriu a ervinha na minha bolsa. Né, Merlin? Você descobriu a ervinha na minha bolsa? Né, menina? Descobriu. É isso aqui, ó. Ó. É isso aqui. Aqui, ó. Catnip. A gente adora isso. A gente adora catnip.